E aí rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, estamos jogando com o Lipe, eu e o Jubilo estamos um pouco tenso, porque o Lipe não joga Mobile Legends há 6 anos, e a gente vai ter que jogar com ele aqui agora, e mano, eu não sei o que vai acontecer, o Lipe tem exatamente quantos partidos de Rafaela, Lipe? É, o mesmo na época que eu jogava o ML, eu não jogava com esse herói, né? Tá, mas quantos partidos tu tem? 13 13 Lipe Petista, tá ligado? E eu tô seguindo a calça, e falou que o herói tá forte, eu nunca joguei com isso, mano Lipe Petista, mano, eu acho que eu vou de Granger, eu tô muito na dúvida, velho, que eu tô com medo de jogar com o Lipe, tá ligado? Vocês estão de um caçador que corra dele Mano, eu recomendo isso aqui, ó Eu tô com medo do cara meter ADC, vai ficar 2 ADC, velho Vai de Ranzo, vai de Ranzo Ranzo? Ranzo Ranzo O cara tá lascado O inimigo está escolhendo Não, mano Não, mano, diz o Lipe Não, mano Não, mano Tá, Lipe, seguinte, tu vai dar suporte nas teamfights pro Dyrof e pra Kerry Eu tu largo, eu vou entrar, matar um e morrer, tá ligado? Não, beleza Eu, é isso que vai acontecer, rapaziada Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, beleza? Vídeo todos os dias E também não esquece, velho, de botar aí Hashtag Lipe é pão Comenta aí, porque, mano Esse aqui o Lipe merece, hein, velho Na true da true Eu vou com o emblema Kassar Jungle que me dá ouro Porque eu não confio na rotação do Lipe Que, mano, o Lipe tá muito tempo sem jogar, não vou confiar, né? Então eu vou ganhar ouro sozinho E é isso Galera, pra quem não tá ligado, eu tô com a skin legendária Do Saber Tem também a Onimaru, que é muito da hora Tem uma membro estrela, tem uma porrada de skin Quem quiser adquirir a sua skin, o link da Coda tá na descrição Coda Shop é remediador oficial do Mobile Legends aqui no Brasil Na Coda os diamantes são mais baratos E dá pra comprar até Quem não tem cartão de crédito Comprar via boleto Que os diamantes caem na conta, tranquilo Link aqui embaixo nesse vídeo Clica ali E vamos nessa, velho, mano A gente vai perder, velho Vai perder pro duo casalzinho ali, mano? Vai Quem é o duo casal? Tá aí, Zaraki, Zaraki Ah, não, não vamos perder não, velho Não, 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 não Não, pera aí, velho Vou até arrumar a posição no microfone aqui Correção que é o Capitão Zaraki É, e por que que não é Thaís, Coração, Capitão Zaraki? Será que é outro Zaraki? É, aí, tá lá no lugar E agora? Abre o olho, Zaraki Abre o olho Bom, vamos lá, rapaziada Vamos começar farmando aqui de boa Cara, jogar com o Lipe é sempre uma tensão O Lipe quando jogava todo dia, galera Ele era nota 4 Agora, velho Tá devendo ponto Cadê minhas Cadê minhas ward, mano? O herói tá mal grandão, mano Que isso Bora, bora Aliás, galera Não façam menção a outros jogos aí Opa Eu esqueci que o herói aqui é da Montum, né, mano? Olha isso aqui, cara Ah, Montum fez o bagulho Ah, esse herói aqui é da Montum, mano O meu palco tá todo bugado, credo Cara, eu tô... Eu troquei a rede No meio do bagulho dos pikibans lá Meu telefone não tá entendendo, tá ligado? Eu acho que ele tá procurando outra rede, velho Ai, ai Pegaram a goiaba? Pegamos aqui Ô, Lipe, pode dar uma ajuda pra Carrie lá, velho Já vou descendo Dá só uma ajuda pra ela e tu sobe, tá ligado? Uma, duas, um e aí tu sobe Aqui tem um Bane de curar É meta na Indonésia O cara começou a se curar aqui do nada Eu tô de útil, Jubila Ele tá morto, mano Nossa, mano Gastou batismo aqui Eu vou ir na lua, hein Viu? Será que eu saio, velho? Parece que é a calca que ele tava morto O Lapo tá virando midi Eu vou virar turtle lá Eu consigo sair vivo Ó, o herói da Mutum, mano Mano Boa, moleque Opa Mano, o Lipe não sabe o que tá fazendo A realidade é essa, rapaziada Eu tenho certeza, velho Ele tá apertando todos os botões ao mesmo tempo E meu Deus, Mutum Não, eu tô vendo Me ajuda aqui, Jubila Tem muita vida não, mano Eu também não falo muito assim, não Não, mas aí você tá falando com o herói Cura nóis aí, Rafaela Cura nóis aí, Rafaela Mano, vamos ficar aqui A gente pega o mid deles, velho Ela vai botar a cara aqui Ó Vai tá brabo, vai tá brabo Eu vou fazer o meu blue, o meu red E vou agancar bot O Esmeralda tá de batismo, mano Já vai indo pro bot Já vai indo pro bot Rafaela entrou pro meta, velho Sabia? Mete um livrão aí Que vai dar bom, tá ligado? Varinha pra slow e tal Demorou Cê pode fazer meio que Rafa dano, tá ligado? Sim, sim E quanto mais itens de magia cê fizer Cê vai curar mais E pá Top morreu Mas matou, tá bom Ele tava 2v1 Vou dar um help aqui na care Aham, eu tô aqui também Eu vi o vídeo teu lá Eu já vi que esse herói aqui É o boss do jogo, né? Mano Ah, cê viu, ué? Eu vi, mano Isso aqui foi uma mutu que fez com muita bola e carinho, velho É louco, o herói é... Três caras batendo e ela só curando, mano Ela tinha visão de ti, pão Tu deu visão de onde eu tô Ah, eu li perder esses meninos Tô na play aqui, velho Tô esperando vocês fazerem alguma coisa aí Tô muito tempo sem jogar, né, mano? Ô, ultimate Bora, bora, bora Ah, velho Tô tankando, vai Eu tô de smite, tô de smite A third total open Eu não vou me matar, não, velho Batismo da esmeralda Perfeito O cara morreu pra torre Foi isso mesmo? Nossa, a ult desse cara Esse cara também tá há seis anos sem jogar, tu sabia? Eu não ia falar nada Ele tá, velho Ele me falou antes O cara desse, você vai morrer Ah, a carry também? Vou te contar, hein, mano É o Aguiar de carry, mano Ô, o Aguiar é pior que esse cara, velho Ô, vou rodar pra essa turta aí, mano O Lapo pegou visão aqui, ó Ele vai ultar, mano Ó Dá pra virar nele Perdeu a ult Nossa Não vou clicar, velho Eu dei ult todo mundo ali Foi mal, foi mal Não consegui clicar, velho E eu fui deixar pra um lado O dash foi pro outro Ô, você também tá há três anos sem jogar, mano? É, você me respeita Eu 3-1, pai Você me respeita A carry tá farmando como se nada tivesse acontecendo, mano O pau quebrando aqui O pau quebrou a turta do lado dela E ela, eu vou levar a lane Tu lembra quando o Aguiar jogava assim, velho? É, eu lembro, mano Quando a gente cobrava ele, velho Eu lembro muito A gente ficava Aguiar sai da lane Eu tô levando até 3 Aguiar, mas perdeu o Lord E tá dando GG Não, minha lane eu ganhei É, velho, era sempre assim Minha lane eu ganhei, cara Morreu, Jubila Morrei muito É, mas a gente levou o bot, eu acho A Esmeralda tá bem minhada 3-1, 3-1 O Lipe tá curando tudo lá Nós dois, ela mata nós dois, mano Eu acho que não, mano Foi mal, Jubila Eu vou ir lá, eu vou ir lá Se eu tivesse uma Rafaela, você estaria vindo Opa, tô ajudando meu ADC aqui, né, mano? Tá certo, pô É, eu segurei a torre pra ti, Jubila Se o ADC é mais importante do que eu Não morrer pro Capitão Zarak É verdade Eu morri pro Capitão Zarak Eu vi que o Boss Quando o Boss tá aqui Mas tem que matar o Boss, tá ligado? Mano, eu acho que ele não tinha Head, velho Não vai cair o bot, hein? Não tinha Hihihi, montou Socorro! Agora você morreu Vem pra mim, Jubila Vou matar esse Capitão Zarak Vai nele Mano, Turtle Up Eu não vou pegar esse Head, não, velho Não dá Eu vou Então vai Vem aqui, rapaz Tô aqui, pô Agora morra, Jubila Eu peguei, eu peguei Ah, o cara não caçaram ali Foi sem querer, velho Quando eu vi, já tava rolando, tá ligado? Turtle? Não dá, tô sem caçar Ah, mano, mentira, velho É, era tudo nada, tá ligado? Mano, vamos virar lá no Bane Fazer essa torta aqui Vai, vai, Turtle, vai, Turtle Se o Bane passar aqui, não é mata ele O Bane sumiu Atchim Não, o Bane tava ali, ó Olha que agulha no mid ali, rapaz Bora nele, bora nele Capitão Zarak, Capitão Zarak Nossa, a última Boa, velho Ah, ganhamos o jogo Lógico que vocês tão com a Rafaela, né, mano? Sabia, velho, que ninguém usava a Rafa, velho Eu postei um vídeo de Rafaela Ela tem, acho que, uma semana e meia, cara Todo mundo do Rafaela Os caras tão banindo o Rafaela Cara, os caras tão banindo o Rafaela, mano E eu peguei sem querer Eu fiz caja jungle com o Kassar, Lip Meu Deus do céu A gente ganhou Mas perdeu, né? Ganhamos, pô Fiquei, acho que, 12 barra... Dois, um bagulho assim Que isso, hein? Tô de desespero já Vou ir pra 7 mares Eu comecei desesperado já, mano É, fez bem, velho Que isso? Os inimigos ficam chocados, tá ligado? Espera aqui, ô macaco Vem cá Mano, eu falo macaco O Lip sabe que é ele, tá ligado? Quando eu falo gorila Eu jubila Cara, saudade do tempo Em que o clã a gente... Mano, o espelhamento... Espera aí, velho O espelhamento, qual foi? Ainda bem ele trau Nesse bait aqui, pera aí É, é, é O B-head O espelhamento, qual foi? Obrigado pelo head, meus amigos Vou roubar o blue também Ah, agora o blue é nosso, né? Espera aí que eu tô coçando o braço Vai, rapaziada Cara, teve uma vez que a gente ia botar no clã Todo mundo com o nome de alguma espécie de macaco, tá ligado? Os nick E aí eu fui pra Argentina E os caras me chamaram de macaco lá, velho Na vida real Sério, mano? Sério, pô Ai, tomei a ult Os caras chamaram eu na vida real, velho Eu pensei em sair no soco com os caras lá Mas ia dar ruim, tá ligado? É, um sozinho contra um monte, né, mano? É, e os caras eram meio grandes também É, tipo Eu era um macaco pequeno, tá ligado? Eu acho que vai acabar, hein? Acabou Pera aí, rapaziada Pera aí, pera aí Opa O cara gastou tudo Tá na fome, hein? Eu vou esperar o Bane passar aqui, ó Alguém vai limpar o mid, velho Ah, o Felipe tá dando visão ali pra lua aí Oh, 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 oh Mano, os caras não aprendem, né, velho? Não, caramba Tem três anos que eu parei de jogar Os caras ainda caem nesse Bane, velho Que é o Bane que a gente faz em 2007, tá ligado? É o mesmo Bane, vira nele, vira nele É, mas eu tô fazendo fronte É, mas calma aí, eu tô sem ulti, pô Ué? Eu deixo ele morrer Eu deixo ele morrer Ô, louco, Jubila Dá pra entender Agora o Nubi morreu Eu não Mano Tô safe Poxa, tô fazendo um item aqui que eu nem queria fazer É isso Deixa pra mim, deixa pra mim Eu tenho medo do Jubila Ele queria pegar, velho Caraca, irmão Ó o Mid ali, mano Rolando uma teamfight insana Vamos, Lord, mano Pra acabar o jogo? O cara esqueceu Vai Vem, vem, Lord, mano Rapaziada Tô indo Ó o Gatote querendo posicionar o tiro aqui Aham Boa Solei Como solou, velho? Ah, meu nome que apareceu ali Meu personagem Eu vou matar o Lapo Mano, vocês confiam que eu explodo o Lapo, velho? Não, Limpinho Eu também não Cara, ele tava por aqui, velho Reseta ou não, Buff? Bora, Limpinho, pega ela Bora, 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 bora Tô no Lapo Boa Tô imparável, hein Acabou, velho Eu acho que acabou Agora já era Olha os caras morrendo pro BN lá Meu Deus Meu Deus Cara, é por umas e outras que eu descubro por que eu parei de jogar com vocês, velho Meu Deus, velho Laguei, laguei Olha esses caras jogando, velho Ah, MVP foi de quem mesmo? Cara, muito mentira Muito mentira Porque eu não peguei muita assistência Muito roubado isso aí Bom, rapaziada O casal Um ficou bronze E o outro ficou prata Complicou, hein, velho Reporta BN Reporta BN É, mas o BN é um 71, né Se reportar ele, de repente ele cagou até alguém Até o próximo vídeo Fododopampano